Nós mostramos na semana passada, aqui no Jornal da EPTV, que bandidos furtaram 39 cães de raça de um canil em Ribeirão. O prejuízo financeiro causado por esse tipo de crime e a tristeza provocada pelo afastamento dos bichinhos tem feito com que muita gente invista em tecnologia. Pois é, nós estamos falando sobre a implantação de microchips em cães e gatos, que hoje é acessível a qualquer pessoa e ajuda na hora de identificar os animais. A cápsula com o microchip tem pouco mais de um centímetro e é considerada a forma mais moderna de identificar animais. O implante é simples e rápido. A veterinária usa uma espécie de seringa para colocar o dispositivo sob a pele do animal, abaixo do pescoço. Quando ela aproxima a leitora, o chip evite um sinal de rádio com um número. O código que aparece na leitora é inserido em um sistema que registra cães e gatos em toda a América Latina. Se alguém encontra ou compra o animal, pode acessar o sistema para ter acesso a todos os dados e principalmente a origem do bicho. Se nós tivermos desconfiança de que um animal tenha sido furtado ou qualquer coisa assim, a gente vai lá no local e passa o leitor de código em cima para verificar se possui o chip ou não. Os juristas informam com uma identificação inequívoca. Quer dizer, o chip não tem como ter dois, ele é um código único. Então, só pode ser aquele animal. Em Ribeirão Preto, a chipagem é feita por ONGs e pelo Centro de Controle de Zoonoses. O casal que administra a organização Figurinhas conta que a procura aumentou depois dos casos de roubos de cachorros. Na semana passada, os ladrões invadiram o canil na Zona Leste, renderam a funcionária e roubaram sete cães. Voltaram à noite e levaram mais 32. Eu acredito que inibe um pouco. Sendo o animal chipado, a pessoa fica realmente com mais receio de pegar um cachorro ou um gato chipado, né? Porque tem os dados do proprietário. Leila, que sempre teve cachorros, decidiu implantar o microchip na filhote que adotou há uma semana. Agora a Leide está mais protegida. Se você põe uma coleira, é fácil de tirar. Já o chip, não. Se colocar o chip e a pessoa roubar meu cachorro e quiser tirar, ela vai ter que fazer algum corte, o cachorro vai ficar marcado. Então fica mais difícil porque se alguém ver o cachorro com outra pessoa, pode estar identificando o dono e não vai ser legal, né? É, e vale dizer que a implantação desse chip também funciona como item de segurança para as ONGs que trabalham com a adoção de animais. É que muita gente adota um cão ou gato, depois acaba se arrependendo e abandona o bichinho na rua. Caso ele tenha um microchip implantado, então é possível descobrir quem é o dono. O implante desse chip custa normalmente R$ 50,00. A seguir vamos falar de trabalho, onde está a maioria das vagas.